Pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês vídeo-porteiro, galera, da HikeVisio. Esse daqui, olha só, é o Anti-Vandal, tá? Eu consegui deixar esse carinha aqui, pessoal, compatível com a plataforma da Amazon. Então, olha só que legal. Chegou alguém lá fora, alguma visita, vai apertar meu vídeo-porteiro Anti-Vandal, vai aparecer a imagem, tá? No meu vídeo-porteiro aqui no aplicativo HikeConnect. Se eu tiver a telinha lá da HikeVisio, vai aparecer também, pode atender pela telinha, tá? E vai ser acionado uma rotina na plataforma da Amazon, galera, que bacana. Olha só, vamos fazer um teste aqui já, tá? Então, olha só, eu tenho uma câmera lá fora panorâmica, uma câmera inteligente. Então, se eu apertar aqui meu vídeo-porteiro, vai aparecer automático aquela câmera panorâmica aqui na Echo 10 e vai ser avisado que tem alguém apertando o meu vídeo-porteiro. Eu não tenho a telinha, que a telinha aqui é opcional, ela não tá ligada, tá? Então, aqui tá só pra tocar no aplicativo e fazer a rotina na plataforma da Amazon. Vamos testar? Então, olha só, pessoal. Chegou alguém lá fora, vai apertar o meu vídeo-porteiro, Mandau. Olha só, que legal. Aplicativo. Tem alguém apertando a campainha. Olha só, câmera inteligente vai aparecer aqui. Deixa eu cancelar aqui. Olha só, câmera panorâmica já apareceu aqui. Que legal, pessoal. Vamos lá que hoje eu vou mostrar pra vocês como foi feita essa integração. Então, galera. Olá, pessoal. Tudo bom? Pra quem não me conhece, eu sou o Anderson, técnico da empresa RDA Segurança Eletrônica de Jaraguá do Sul. Vamos lá, pessoal. Começar mais um vídeo de tecnologia. Pra você que não é inscrito no canal, pessoal, olha só. Já se inscreve no canal e já ativa o sininho pra estar recebendo novos vídeos. Lembrando, galera, que aqui na descrição do vídeo eu tenho o link da nossa aba Comunidade, pessoal. Lá tem bastante vídeos e conteúdos diferenciados. E pra você que quer adquirir um pouco mais de conhecimento no ramo de casa inteligente e segurança eletrônica, também eu tenho aqui, ó. Primeiro link aqui, tá? Eu tenho os nossos cursos online, galera. E pra você que necessita de consultoria para o teu projeto de automação e também segurança eletrônica, aqui, ó. Eu tenho o número do WhatsApp aqui do canal, beleza? Pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês integração, galera. Aqui, ó. Vídeo porteiro. Esse aqui é o anti-vandal da RaikVisio. Esse aqui é o vídeo porteiro IP, tá? Integração na plataforma da Amazon, galera. Olha só, eu posso usar esse módulo externo aqui, ó. Só ele. Não necessita aqui de usar a telinha, tá? Então, só esse carinha aqui. Ele é, aqui ó, cabeada, tá? Então, aqui eu tenho que levar um cabo LAN lá pra fora, tá? A alimentação dele é 12V ou ele é PoE. Ele tá ligado aqui nesse switchzinho PoE. Já vem a alimentação direto com o carinha aqui, ó. Então, eu tenho aqui, ó, um cabo que vem da minha internet, ligado no meu switch. E tem outro cabo que sai dele e vai ser ligado aqui, ó, a entrada LAN do meu dispositivo. Já traz a alimentação PoE. No mesmo cabo vem dados, tá? E já vem a alimentação pro cara aqui que eu nem usei a fonte dele, certo? Então, tá ligado. Já fácil a configuração dele que eu vou mostrar pra vocês lá no final que a gente vai resetar e fazer a configuração do mesmo aqui, ó. Pessoal, olha só que legal. Esse carinha aqui, ó, é opcional. Eu usar essa telinha aqui interna, tá? Se eu quiser usar a telinha interna, ó. A telinha interna que eu já vou também fazer vídeo dessa telinha aqui no canal, tá? Nos próximos vídeos aí. Bem legal. Posso usar ela também pra abrir câmeras IP que estiver na minha rede. Câmeras no protocolo Gonvim, que ela também abre, tá? Posso interagir aqui através do vídeo porteiro anti-bandal. Então, vai tocar direto a telinha, tá? Vai ter vídeo aqui no canal dessa telinha também. E ela também tem... Dá pra fazer um sistema de alarme bem bacana com essa telinha. Olha só. Eu tenho outro dispositivo aqui também da HikeVisual. Olha só que legal. Esse carinha aqui, ó. Esse daqui é um controlador de acesso, tá? Então, aqui, ó, por tag ou... Aqui eu tenho duas câmeras. Dá pra fazer reconhecimento facial. E também funciona como vídeo porteiro. Que legal, pessoal. Olha só. Posso integrar esse carinha aqui, ó, no aplicativo HikeConnect, tá? Como aqui o anti-bandal. Também posso integrar esse carinha aqui na minha telinha. Também vai ter vídeo aqui no canal, pessoal. Então, pessoal, vamos lá. Olha só. Então, aqui, ó, no nosso anti-bandal, ele já tá feita a integração aqui, ó. Simples de fazer essa integração, pessoal. Olha só. Então, aqui, ó, pra integrar o meu dispositivo aqui, passa a tirar uma rotina, plataforma Amazon. Simples. Olha só. O que eu não vou poder usar aqui mais no vídeo porteiro. Não vou mais usar aqui, pessoal, aqui, ó, o relêzinho que eu tenho dele pra abrir o portão. Então, eu vou fazer uma configuração dentro desse dispositivo, tá? E esse relê, ele vai ser acionado quando alguém apertar a campainha dele. Então, quando alguém apertar a campainha dele, ele vai fechar o ponto automático aqui atrás. Ele tem uma função que eu vou mostrar pra vocês que tem que modificar essa função lá na configuração dele. Então, eu não vou poder mais abrir o meu portão aqui pelo aplicativo. Simples. Eu posso colocar um outro relê, tá? Sei lá, um Sonoff Pulse ou alguma coisa que trabalha em plataformas diferentes pra mim fazer essa integração no meu portão, tá? Então, eu não vou poder usar mais esse relê se eu integrar esse carinha aqui, ó, na plataforma da Amazon, certo? Porque eu vou usar esse relêzinho e vou usar também aqui, ó. Eu tô usando aqui, ó, um Sonoff Basic modificado, tá? Por quê? Porque aqui vai fechar curto aqui nesse botão interno, que eu já tenho vídeo modificando, tá? Esse Sonoff aqui, ó, tá? Pra quando chegar um curto aqui nesse botãozinho, estranhado um cabinho aqui dentro, ele vai ligar. E a mesma plataforma, Air Link, vai desligar o dispositivo, mas é o suficiente, dois segundos, pra fazer uma ação dentro da plataforma da Amazon. Vamos lá, eu fiz duas rotinas, né? Uma pra mostrar a câmera que eu tenho inteligente lá fora aqui na Echo Show ou no meu Fire TV. E a outra eu fiz dizendo que tem alguém apertando, tá? A campainha. Sei lá, eu posso colocar uma outra rotina também pra ligar toda a minha iluminação ali depois das 18 horas, certo? Então, simples assim, ó, tá? Então, aqui atrás do meu dispositivo, olha só, deixa eu mostrar pra vocês. Olha só, pessoal. Então, lá eu tenho, atrás do meu dispositivo, eu tenho comum, tenho normalmente aberto, tá aqui, ó. E, normalmente, fechado, certo? O meu Sonoff Basic tá aqui, ó, tá? Então, eu modifiquei ele, fiz a ligação aqui, ó, comum e, normalmente, aberto, certo? Então, quando alguém apertar lá a minha campainha, o que acontece? Automático, ele vai fechar curto aqui, ó, que ele vai estar normalmente aberto. Fechou curto aqui, ele vai ligar o meu mini Sonoff. Ligou o meu mini Sonoff, ele vai fazer isso aqui, ó. Vamos ligar ele aqui em manual. Olha só. Tem alguém apertando a campainha. Certo? Já vai abrir a câmera aqui automático, coloquei a câmera panorâmica, olha só que legal, ó. Tá abrindo já a câmera. Abriu, ó. Então, o que acontece? Quando alguém apertar o meu botão lá fora, ele vai ligar o meu mini Sonoff e, depois, de um tempo, ele vai desligar. É o suficiente pra fazer uma ação na plataforma da Amazon. Simples assim, pessoal. Olha só, vamos testar de novo? Deixa eu... Voltar aqui. Certo? Então, eu liguei manual, tá? Tá ligado aqui, ó. Tá ligado atrás do meu anti-vandal. Agora, vamos lá, ó. Apertei o carinha. Ó, ele ligou lá o meu Sonoff. Esse... Olha só. Vai mostrar a câmera aqui, ó. Mostrou a câmera aqui. E vai tocar no meu aplicativo. Olha só. E mostrou aqui no meu aplicativo já a minha imagem. Então, aqui, ó. Eu não consigo abrir o meu portão porque eu modifiquei o relê aqui, tá? Então, tá aqui, ó. Deixa eu cancelar. Certo? Então, tá feito já a minha integração aqui pra quando alguém chegar lá fora, apertar o meu módulo externo, acionar uma rotina aqui na plataforma da Amazon. Simples assim, galera. Pessoal, agora vamos lá. Eu vou resetar o dispositivo e vou mostrar pra vocês como é que é feita a configuração desse carinha aqui, ó. Simples de fazer. Configuração aqui, ó. Deste antivandal aqui da HikeVisio aqui no aplicativo HikeConnect, pessoal. Vamos lá? Pessoal, então vamos lá. Olha só. Primeiro o que eu vou ter que fazer é ligar o meu dispositivo na minha rede, tá? Então, eu tô usando aqui, ó. Um switchzinho da HikeVisio. Switchzinho POE. Esse switchzinho aqui, ó. Eu ligo o meu cabo que traz internet, tá? Então, tá ligado aqui, ó. Carinha. Tá vendo? Então, aí aqui, ó, depois eu vou ter três portas POE, tá? É assim. Então, eu vou ligar o meu dispositivo, ó. Tá ligado lá? Tá o cabinho azul. E vou ligar o meu dispositivo lá no meu switchzinho POE, certo? Vou ligar o carinha aqui. Vou ligar a alimentação desse switch aqui, ó. Beleza? Tá resetado já o meu dispositivo. Então, olha só. Tem um cabo trazendo LAN, tá? Tem um cabo trazendo internet aqui pro meu switchzinho. E ele tá transmitindo internet e alimentação pro meu módulo externo, certo? Então, tá aqui. Tá ligado já, tá? Agora, vamos passar aqui pro notebook, pra gente usar aqui o software da HikeVisio, tá? Pra gente tá achando o dispositivo e já tá fazendo a configuração do mesmo aqui, pessoal. Então, olha só. Vamos lá? Então, o software que eu vou usar, tá? E tá lá no site da HikeVisio é esse carinha aqui, ó. É o SADP, galera. Tá aqui, ó. Então, com esse carinha aqui, tá? Eu vou dar um refresh aqui, ó. Eu vou rastrear tudo que eu tenho da HikeVisio na minha rede interna. Então, aqui ele achou uma câmera IP. Tem aqui uma outra câmera IP, IC4. E tá aqui, ó. Pra mim ativar, tá? O meu dispositivo anti-vandal. Então, tá aqui. Ele já veio até com um IP de fábrica aqui. Então, aqui eu só vou selecionar o meu dispositivo e já vou colocar uma senha pra mim usar aqui no meu anti-vandal, galera. Então, olha só. Eu coloquei uma senha, confirmei a senha e vou ativar o dispositivo. Pronto. Ele já tá ativado, tá? Então, aqui eu posso agora ativar o DHCP aqui, tá? Pra ele pegar a minha faixa de IP. Vou colocar a mesma senha que eu gravei no meu dispositivo. Vou pegar aqui e modificar aqui. Então, vamos lá. Vou dar um refresh aqui. Ele já vai vir pra minha faixa de IP, galera. Simples assim. Ele já até pegou aqui, tá? Então, tá aqui, ó. Então, o meu dispositivo agora pegou o IP 192.168.5.173. Então, tá fixo esse IP aqui no meu dispositivo, certo? Simples assim, pessoal. Agora, vamos lá. Eu vou logar lá pela web no meu dispositivo. Tô logando ali, vai pedir usuário e senha. Beleza. Vamos lá. Vamos logar. Então, olha só. Vamos lá. Vamos logar aqui. Então, aqui eu vou colocar isso aqui, tá? Vou colocar o nome de mãe, de pai aqui. E vou colocar o e-mail. Beleza. Então, eu já tô logado dentro das configurações do meu Antivandal. É simples, beleza? Então, já tá inicializado o meu dispositivo. Então, aqui, pessoal. Olha só. Então, eu vou em configurações. Vamos jogar o meu dispositivo na plataforma Hype Connect, pra ele poder funcionar. Então, agora eu venho em configurações. Venho aqui em redes, certo? Aqui, ó. Nessa configuração aqui, avançado. Ó. Plataforma de acesso. Então, aqui, agora, eu vou habilitar, tá? Pra ele trabalhar na plataforma, no aplicativo Hype Connect. Galera, simples assim. Aqui, eu vou colocar uma senha. Vamos usar depois lá dentro do aplicativo. Deixa eu colocar aqui. E vou salvar aqui, ó. Beleza? Então, agora eu vou pegar o aplicativo. Vou precisar, aqui atrás, ter uma etiqueta do meu dispositivo, pra não jogar ele pra nuvem. Feito isso, só eu já tocar o meu dispositivo, ele já vai automatizar. Tocar no aplicativo. Então, o aplicativo que eu vou baixar. Vamos lá. Vamos fazer aqui, ó. Vou pegar o celular agora. Então, olha só, pessoal. O aplicativo já aberto aqui, tá? Esse aqui é o Hype Connect, tá? Vai ter que fazer um cadastro, pra quem não tem essa plataforma ali. Esse mesmo aplicativo que eu uso, passa a entrada de alarme da Hype Visio. Usa DVR da Hype Visio, tá? Então, tá aqui, ó. O mesmo aplicativo. Então, é o Hype Connect, certo? Então, aqui, pessoal. Simples. Olha só. Adicionar o dispositivo, tá? Então, vamos lá. Scanear QR Code. Gente, aqui atrás eu tenho um adesivinho aqui no Antimandal, ó. Vamos lá. Vou pegar o carinha aqui, ó. Ele vai rastrear. Adicionar. Beleza? Aqui ele vai pedir aquela senha que eu coloquei lá nas configurações, certo? Então, vamos lá. Vamos colocar a senha aqui, ó. Beleza. Dei um OK. Pronto. Já tá vinculado aqui na minha plataforma. Vamos testar? Então, olha só que legal. Vamos ver se tá funcionando, ó. Apertei aqui o dispositivo, tá? Olha só. Já tocou aqui, ó. Então, aqui eu já consigo atender. Deixa eu cancelar aqui. Então, olha só. Já tá funcionando, pessoal. Com o áudio bidirecional. Simples assim, tá? Então, aqui, ó. Eu já consigo. Deixa eu cancelar aqui, ó. Eu já consigo também. Tá aqui, ó. Tá abrindo o meu portão. Mas, se eu fazer a modificação do meu dispositivo pra acionar ali o Sonoff Basic, ele não vai funcionar. Como eu resetei ele, ele tá funcionando. É só apertar aqui, ó. Ele vai abrir o portão, tá? Ele vai atracar o relê, tá? E vai acionar lá a rotina na Alexa. Porque ele tá invertido. Tem que mudar isso aqui na configuração. Vamos testar? Ó. Apertei. Ele vai fazer a rotina. Quer ver, ó. Ó. Ligou lá o Sonoff Basic. Tem alguém apertando a campainha. Tá invertido, beleza? Deixa eu cancelar aqui. Agora, vamos lá. Vamos mostrar pra vocês onde faz essa alteração aqui, ó. Então, é simples. Olha só. Então, aqui, pessoal. Olha só. Então, aqui eu vou nessas configurações aqui, tá? Então, aqui, nessa configuração aqui, é aonde eu vou tá alterando, tá? Pra quando, tá? Alguém apertar lá a minha campainha, o meu botão do meu anti-vandal. Já acionar aquele relê que eu acionei aqui pelo aplicativo. Então, eu não vou poder mais usar o portão, tá? Então, vou colocar um outro relê inteligente lá. Então, vou fazer, modificar aqui, ó. Nessas configurações aqui, ó. Então, aqui eu vou colocar, tá? É, campainha mecânica. Então, tá aqui, ó. Então, eu vou salvar. Beleza? Ele vai reiniciar o meu dispositivo. Quando ele voltar, ele já vai voltar com essa configuração, tá? Pra gente fazer os testes aqui, pessoal. Então, olha só, já reiniciou o meu dispositivo. Vamos testar. Então, agora, quando eu apertar lá a minha campainha, ele vai fazer o quê? Ele vai atracar o relê, que eu modifiquei a configuração dele, tá? Então, ó, apertei lá o módulo externo. Já atracou o relê. Ó, e já... Tem alguém apertando a campainha. Acionou ali, ó. Já vai chamar aqui também no aplicativo. Deixa eu cancelar aqui. Então, é isso, pessoal. Olha só. Só não mostrei pra vocês como é feita a integração dentro desse Sonoffer aqui. Mas eu já tenho vídeo. Tá modificando esse carinha aqui, aqui no canal. Olha só. Fica por aqui. Quem gostou do vídeo, deixa o seu like pra ajudar o canal. Olha só, pessoal. Já dá uma olhadinha aqui embaixo, na descrição do vídeo, pra ver se já tem link de compra desses dispositivos. Beleza? Até mais, pessoal. Valeu!